Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o terceiro Yama do Yoga, que é Asteia, que significa não roubar. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então, como todo conceito do Yoga, Asteia vai muito além do conceito de apenas não roubar ou de se apropriar de algo que não é seu. O princípio de Asteia também precisa ser verificado quando um patrão, por exemplo, vai pagar um funcionário. Se ele paga pouco para o funcionário, o patrão podendo pagar mais, ou se ele paga menos que o funcionário merece receber, isso também é ferir o princípio de Asteia. E vale ressaltar que esse conceito está no Yoga Sutra de Patanjali, que é um livro bem anterior à era cristã, não é verdade? Então, Asteia é você não se apropriar daquilo que não é seu, não também desejar aquilo que não é seu, afinal não é seu. Então, tente ser grato com aquilo que você já tem, seja satisfeito com aquilo que você já tem, com aquilo que é acessível a você. Não é verdade? E também, pague o seu funcionário de modo adequado. Por exemplo, quando a gente tem uma moça que limpa a nossa casa, ou a gente chama alguém para fazer algum serviço dentro de casa, como, por exemplo, consertar uma pia, etc., se a gente tenta barganhar com essas pessoas um valor mais baixo, ou paga pouco essas pessoas, isso está errado, de acordo com os princípios de Asteia. Você tem que pagar o que a pessoa merece, não é verdade? E muito menos tentar barganhar ou fazer um preço menor quando é uma pessoa microempreendedora individual, ou um autônomo, né? Então, tudo isso é ferir o princípio de Asteia. Porque quando a gente vai, sei lá, no shopping, no McDonald's, nos grandes mercados, a gente não pede desconto, não é verdade? Porque a gente sabe que eles não vão dar. Então, por que quando a gente vai numa empresa pequena, ou entra em contato com o trabalho de algum autônomo, por que a gente vai pedir um preço mais baixo, não é verdade? Se eles realmente precisam muito mais desse dinheiro do que um grande mercado, uma grande rede de loja de sapato, etc. Por exemplo, os atos de corrupção, é óbvio que também ferem os princípios de Asteia. Porque você está tirando do povo aquilo que é por direito do povo. E como eu já falei nos outros vídeos, todos esses princípios éticos do yoga em relação à sociedade, que são os yamas, nós precisamos sempre utilizar com equilíbrio. Nada é 8 ou 80. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.